Olha, na sessão da Assembleia Legislativa de ontem, o plenário realizou a votação que visa acabar com a isenção de impostos de estabelecimentos que importam produtos que são derivados do leite. A proposição do governo que altera a legislação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços, é destinada para operações de importação de dois produtos da cadeia do leite, o queijo mussarela e o leite em pó. Com a proposição, estabelecimentos que importam tais produtos deixarão de ter a isenção do imposto. Em relação a esse tema, há um problema muito sério hoje que os produtores de leite vêm enfrentando em todo o interior do Paraná e do Brasil, em função da importação de leite em pó de outros países. Isso vem criando um problema enorme na economia do Estado, principalmente do pequeno produtor de leite, que hoje praticamente está em situação falimentar. E esse projeto visa algumas correções para poder minimizar o problema. No documento enviado à Casa de Leis e assinado pelo diretor da Receita Estadual do Paraná, a seguinte colocação. A medida não acarreta aumento de despesa ou mesmo renúncia de receita. Ainda no mesmo parágrafo, o diretor coloca que, por enquanto, trata-se de retirada de benefício fiscal aos estabelecimentos importadores de leite em pó e queijo tipo mussarela. Ao presidente da Frente Parlamentar do Leite, a situação vem sendo debatida por parlamentares há mais de um ano. Essa lei vai criar dificuldades para a entrada desses produtos, colocando um compromisso de um imposto imediato de 7% recolhido na hora da chegada do produto. E, a partir do ano que vem, esta mesma lei dará um efeito de 19,5% quando o alcance será maior. E, assim, vai dificultar a entrada desse produto e vem, como consequência, uma contribuição para a cadeia produtiva do leite, para os produtores que precisam ser protegidos. No documento, ainda há mensagem enviada pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. De acordo com o chefe do Executivo, a medida também busca evitar o encerramento de algumas produções paranaenses, com a volta e reequilíbrio das ofertas. Mas, pelo menos, é um sinalizador do governo, diante de todas as reivindicações que já foram feitas, audiências públicas, reuniões no interior do Paraná, para poder socorrer o pequeno produtor de leite do Estado. O governo federal também tomou algumas medidas em relação à utilização maior do leite em programas sociais, também sobre as dívidas, mas, especificamente, essa causa maior não foi enfrentada, que é dificultar a entrada do leite em pó. Então, por isso, os Estados estão tomando essa posição, que é o caso do Paraná, Minas Gerais e outros Estados, e, assim, essa soma de esforços, acredito que trará um resultado importante. O projeto foi aprovado em uma primeira discussão. A medida não gera mudanças ao bolso do consumidor. O projeto foi aprovado em uma primeira discussão.